Eu começo o programa com a palavra do dia e é uma palavra linda que provavelmente você conhece, mas hoje é dia de pensar nela com muita gratidão. Vamos à leitura. Está no livro de João, capítulo 3, versículo 16, e diz assim, Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho para todo aquele que nele crer. Não pereça, mas tenha a vida eterna. Receba esse Jesus, que ele possa viver em você, com você, por você, para você. Receba e a vida vai ser cada vez melhor, viu?